O dia 12 de outubro foi especial para os fiéis são joanenses. A data celebra a padroeira de São João del Rei, Nossa Senhora do Pilar, que foi lembrada com missas e procissão. A devoção a Nossa Senhora do Pilar é a devoção mais antiga da história da igreja. Nossa Senhora ainda estava na terra, não tinha sido elevada aos céus, quando São Tiago, um dos apóstolos, foi enviado em missão para evangelizar a Espanha. E São Tiago teve muitas dificuldades, não dava frutos do trabalho. Então ele teve a tentação do desânimo, de deixar a missão. E Deus então permitiu que Nossa Senhora se manifestasse a ele, sob um pilar trazido pelos anjos do céu. A devoção a Nossa Senhora do Pilar nasceu quando Tomé Portes del Rei fundou o Porto Real da Passagem, que originaria São João del Rei e uma história de fé. Quando Tomé Portes del Rei veio com sua bandeira, iniciar o povoamento aqui da nossa região, ele trouxe uma pequenina imagem de Nossa Senhora do Pilar. E foi a partir então desta invocação que São João del Rei nasceu, o primeiro templo católico foi construído aqui, foi dedicado a Nossa Senhora do Pilar. A data também celebra Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus, como padroeira do Brasil, que em São João del Rei foi homenageada com missa e procissão. É a mesma Maria, né? Maria do Pilar, Nossa Senhora Aparecida. Tantos nomes que o povo vai dando à Nossa Senhora, tão grande o amor que tem por ela. Nomes que indicam suas manifestações, né? O Pilar, Saragossa, como já dissemos, lá na Espanha, e Aparecida, né? Os pescadores que encontram a imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba. Um momento para refletir sobre esperança, união e respeito. Nós estamos vivendo esta hora tão difícil, esse momento eleitoral tão polarizado, onde as pessoas se agridem tanto, as pessoas não sabem ouvir o diferente. Quem pensa diferente passa a ser inimigo. É uma coisa muito triste que está acontecendo no nosso país hoje. que Nossa Senhora, como mãe, possa nos reunir novamente, como filhos, como irmãos, brasileiros que somos, respeitando-nos aos outros e unindo-nos na construção de um país mais justo e mais fraterno. Socaipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Socaipira, pirapora A CIDADE NO BRASIL